Neste domingo, dia 2 de outubro, teremos o primeiro turno das eleições. Mas como o eleitor deve proceder? Olá, tudo bem? O primeiro turno das eleições acontece neste domingo. Mas atenção, o horário de votação mudou em alguns estados. Com a unificação pela hora oficial de Brasília, eleitores de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, por exemplo, começam a votar a partir das 7 da manhã. O fim da votação agora será às 4 da tarde e não mais às 5 como em outras eleições. Recomenda-se que o eleitor leve anotado os números dos seus candidatos. Por isso, é autorizado entrar na cabine de votação com o lembrete eleitoral ou o chamado santinho político. Na sessão eleitoral, apresente-se aos mesários com o título de eleitor, podendo inclusive ser o aplicativo e-título ou um documento com foto. Na cabine de votação, não será permitido portar celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer outro objeto que possa comprometer o sigilo do voto. Quem estiver votando pode pedir ajuda aos mesários sobre, por exemplo, a maneira de como votar, ou seja, a respeito da ordem de votação, mas nunca sobre o voto. E só lembrando, o eleitor vota primeiro para deputado federal, 4 dígitos. Depois, deputado estadual, 5 dígitos. Em seguida, o eleitor vota para senador, 3 dígitos. Posteriormente, para governador de estado, 2 dígitos. E para presidente da república, também 2 dígitos. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto